Valendo, ó, valendo 500k no Outback 500k, 500k no Outback Ele tá com... Caraca, sua cadeira abaixou Ai, o Spop é muito burro, juro Oi gente, bom o seguinte pra explicar esse vídeo O Spop, sabe, o Spop, Spop tava em live E a gente tava jogando 2v2 no Bad Wars Eu e o Ghost contra o WG e o Spop Então a gente decidiu fazer meio que uma aposta aí, valendo o Outback A gente só fez a aposta lá pro meio da partida Mas eu já devo ter colocado aí no início Mas enfim, foi bem da hora o vídeo, mano E caraca, aconteceu muita coisa da hora Eu vou voltar daqui a pouco em formato de vlog de novo Pra explicar mais algumas coisas Mas enquanto isso, bora pro vídeo que tá muito legal E por favor, deixa o like Porque esse tipo de vídeo é muito difícil de gravar Porque não é sempre que vários youtubers se reúnem assim, beleza? Então foi algo bem especial, foi algo bem espontâneo Então eu espero que vocês gostem Deixe seu like aí e bora pro vídeo Começou, começou Eu tô sem voz WG, presta atenção no que eu vou te falar Aí tu pediu demais Aí tu pediu demais Aí tu pediu demais Tem gold aí, Spop, com o teu? McDonald's Só não posso falar muito a estratégia Porque senão o fake rouba, tá ligado? Mano, o Spop Eu tenho que bater minhas estratégias, mano Ah, cara, eu não sei melhor, WG Ah, eu não sei melhor, WG Vai lá na moral Desgraçado Vai ser mancada Tinha sendo de acabar com vocês agora Ah, olha esse Spop, cara Não, se eu quisesse minha ponte já tava aí, meu filho Ah, que ponte é essa? É uma ponte ou um... Um foguete O cara faz um foguete Ô, WG, você também quer virar o Ghost, mano? Fica na ilha, meu filho Pega aí que eu vou lá matar o Spop Pega aí que eu vou lá matar o Spop O Spop, vai lá matar ele O cara tá... Ô, mano, faz um stand-up com o Whindersson, véi Aí, irmão, pode crer então WG, você protege a ponte Mano, você fica na ilha, cara Tá bom, cara Mano, o cara quer que eu seja o garçom dele, mano Vai lá, peg-bol com o Pock aqui Meu Deus do céu O garçom Só que você acaba comendo mais comida Então você vai se despedir O garçom O cara... Meu Deus do diabos, fake Relaxa, fera Eu tô voltando aí com a fama... Aí travou pra falar, hein Gaguejou ou mentiu? Não, o cara que tá começando a pegar o primeiro diabo Fica atento, ô, 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 ô Pega aqui, ó, pega aqui, ô, 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 meu incrível amigo É porque aqui a gente tem amizade de verdade, né? Vocês, os caras só se xingam E aí a gente desmoraliza o seu time, Spop O que a gente faz aqui é uma união, tá entendendo? Até que você perde Você vai perdendo o foco Aí depois você compra uma lente Aí você volta com o foco de novo, entendeu? Que é assim que funcionam as câmeras Você tá rouco, filho? Eu tô sem voz, velho Eu não tô só rouco, tá ligado? É pior do que isso WG, você fica atento aí, velho O pior é que eu não sei o que aconteceu Porque... Não fiz nada Olhou pra trás, ô, fake Não tem nada Tô olhando minha ilha É, olhou Ah, e aí, velho Troninho Ai, desgraçado Ele tá com a espada de pedra Não Nossa, velho Espada de Pedro Ele tá com a espada do Pedro, velho Ele tá indo na nossa ilha Ele tá indo na nossa ilha Óbvio, mano Ah, deixa ele vir É óbvio O cara tava com a espada do Pedro, velho Mó P Me dá uma armadura aí, Ghost Opa a minha armadura aí, fazendo favor Que eu vou matar esse bosta Vem aqui, ó O fake é o nomeador de espada, né, velho Vem aqui, ó, boção O cara é muito meu fã O cara é muito meu fã Matadora de seu fake Ah, cara Você é muito meu fã Você conhece a Vanessa já, ó Eu? Nunca nem vi Ele tá com... Caralho, sua cadeira abaixou Sua cadeira Ah, esse papel é muito burro Juro Vamos começar a falar em código Pra eles não entenderem É, o WG faz aquela estratégia 4537 Que a gente é, tá ligado? A famosa estratégia do Ronaldão O Ghost Faz a estratégia 954, velho O Ghost, o Ghost Faz a... Vem aqui, Spop Vem aqui, Spop O cara virou um pintor, tá ligado? O cara é o pincasso do Minecraft Boa Boa, meu querido amigo Viu, aqui a gente se une contra vocês Seus decrépitos e mentes Meu Deus Primeiro que o Ghost Vai matar o Ghost Mata o Ghost Não deixa... Peguei o diamante dele Boa, boa Tá na hora, tá na hora, Feik Tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar Quem quiser vir pra gente tem que vir almoçar Gostaram, né, pessoal? Não se esqueçam de se alimentar E escovem bem os dentes Ih, já tão regando indo almoçar Tô finge almoçar, Feik Vambora Bora almoçar? Uhum É o seguinte Quem perder vai pagar Vai pagar um outback na próxima vez que a gente se vende Ih, ih, ih Quem perder Valendo Valendo, ó Valendo 500 conto no outback Não, demorou, então 500 conto no outback Quem perder tá ferrado Tem gente que come nessa cal, hein Entendi Ai, é o Ghost Não, não, não Vamo lá, então 500, 500 250 pra cada um 250 pra cada Nossa WG, presta atenção Eles tão vindo, mano Agora que Ô, sabe que a gente Sabe que a gente se ferrou Ô, Ghost A gente ativou o modo secreto do WG Vem, a gente falou em outback WG, vira sua O maluco O maluco vai tirar Chegaram aqui, chegaram aqui, Spoff Vai, WG, é sua, mano Calma, calma Onde é que você tá, Ghost? Vem pra cá, Ghost Vem pra cá, Ghost Não foi isso É muito ruim Ele tá na nossa ilha, fake Ele tá na nossa ilha Vai, Spoff Vai, Spoff Tá nada, cadê ele? Tá aí, tá aí Tá nada Para de mentir Ele tava ali Ele não veio mais Porque ele ficou com medo Ai, para, não faz pegadinha Cara, Ghost Nem tinha visto, mano Obrigado pelas esmeraldas Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui dentro Lixo Lixo, lixo Nossa, eu tô aqui Dei pulando o céu, velho Horrível Mano, WG Não, foi bem, relaxa Não, era tudo uma tática Porque eu WG tava fazendo outra coisa Fica atentinho na sua ilha, viu? Pega aqui, ô, Ghost Pega esses dois aí E guarda na sua enderchat Vamos fazer Você tá vindo pra cá? Que? Tá vindo pra cá? Olha o chat Eu passo só as táticas aqui, ó No chat Falou que é só É o watchback Não falou que é só a costela Que você tá ligado Que tem direito àquela sobremesa, né? É, então É o que eu tô falando Vocês estão ligados Que tem direito à tudo, né? Até 500 reais Por pessoa? Tá ligado? Caraca O WG comprou uma família O WG é, velho Queria usar nada O WG é só Que pessoa não sai do restaurante Ai, tem um cara atrás de mim Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Eu vi ele ficando invisível Ah, trap, 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 trap Vai, pega ele Ih, que isso? Me derrubou Fic, para aí Vai, Spop, ganha Aquele fucking stick lá, mano Dois, dois Acho que ele quebrou Tinha estratégia Eu tive que voltar, mano Aham? Teve, né? Tem que fazer uma estratégia, Spop Tem que fazer uma estratégia Que eu pensei aqui Ah, já sei Como eu sou burro Mata, 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 mata Mata ele, mata ele, Ghost Isso Mói pra esse boçal aí, não Fake, não entra na frente, Fake Fake Ah, mano Boa Gente, eu tava quebrando Mano, eu tava quebrando o bloco E o Fake entrou na minha Boa, moleque Ah, velho Ferrou, ferrou, ferrou Parabéns, Fake Parabéns Relaxa Beleza, chegamos na parte aqui Que eu voltei Agora é o seguinte A nossa cama tava quebrada E o Ghost Não podemos ir pro meio Porque se a gente for pro meio Tem a chance do Spop Ou do WG matar a gente no meio Então a nossa estratégia Tipo, mais Esperta Digamos assim Foi realmente ficar A nossa ilha E não deixar eles matar a gente Porque pra quem não sabe Depois de 30 minutos de partida Tem o Deathmatch Ou seja Todas as camas são quebradas E sim Essa partida durou mais de 30 minutos Mano Vocês devem tá gostando Então, por favor Se você ainda não deixa o seu like Deixa o like agora Então eu só vou cortar agora Pros momentos em que eles tentaram Atacar a gente Pra matar a gente E enquanto a cama deles ainda tava viva Porque se desse os 30 minutos de partida A cama deles ia ser quebrada Então se a gente se matasse um ao outro Quem perdesse no PVP ia morrer Ou seja Eles tavam com a cama viva Tentando destruir a gente Porque se eles morressem Não faria diferença Mas se a gente morresse A gente perdia o jogo E o nosso objetivo Era só sobreviver Enquanto dava 30 minutos de partida Pra cama deles também ser destruída E assim Quem morrer Perde o jogo Então bora continuar aí pro vídeo E vamo lá A gente não vai vir A gente tá parado Vai ter o Deathmatch A cama de você Vai ser quebrada já já Ah, verdade Boa tempestade no Deathmatch Tá Obrigado Por ter lembrado Vocês são insanos Mas você vai colar aí Pra matar nós, filho Você vai colar aí Não, não vou precisar disso não Você, tá ligado? Você? Nesse teu estado aí? Ó o Spop Ó o Spop Tentando ficar invisível Fica invisível aí Vai, Spopinho Eu não tomei poção de visibilidade Bobosa É, é verdade? Ai, olha isso, Spop Isso Ele tá aqui 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 Ele vai matar você, eu acho Vai não Vai não, porque ele é horrível Isso Ai, Spop Você viu o que eu falei? Eu sei Que foi isso, Bob? Ai Ele trouxe uma esmerada pra gente Olha que querido ele É, eu trouxe, mano Valeu, mano Se vocês fazerem mais proteção na cama Ah, é, vocês não tem Caraca Sabe por que a gente não tem cama? A gente não precisa de cama A gente não precisa de cama pra ganhar vocês Ah, achei que vocês iam vir Tentar Ganhar da minha defesinha aqui Eles vão tacar a enderpeel Ah, eles tão aqui Eles tão aqui Ah, não, dá pro jeito Tá aqui, tá aqui Eles tão aqui Eles tão aqui Ele vai tacar a ender Aham, ele vai tacar a ender Bora, vamos pegar aquele bagulho Vamos voltar lá Vamos pegar aquele bagulho É, vamos voltar lá Eles vão tomar lá Eles vão tomar a poção de invisibilidade Pode confiar Eu tô vendo eles daqui Bora, bora, bora Ah, vai, vamos Dá pro jeito Eles saíram Da hora Bora, tá aqui, tá aqui Vem, vem, vem Tá aqui, tá aqui Aham O meu nome é WG Vai Ah, ele tão ali mesmo Aqui, tio Ah, o Spop tá com o enderpeel Em cima Ah, tá aqui, tá aqui Tá por aqui Ah, boa Aqui, tá aqui, ó Tô vendo o pezinho dele Aqui, ó, o pezinho dele aqui no bloco E aí, Zão E aí, Zão Tô bugado no bloco E aí, Zão Valeu Easy, easy, peasy Tô bugado no bloco, véi Quem tá aqui, quem tá aqui Quem é esse aqui É o WG Boa, filho Esse foi o melhor estrato Daí de vocês, véi Tô bugado no bloco, véi É tudo isso que cês tem É tudo isso que cês tem Pessoal Ok, ok Uau E aí, pessoal Quase morremos Quase morremos pra ele Foi tão difícil ganhar Este PVP, hein Eu não levei Não, cara, vem destruir aqui Vem cá Você só não veio Porque cê sabe que cê não é capaz Se eu já tava aqui Eu só não vou Porque tá valendo o t-back Meio caro Eles vão tacar enderpearl nas costas de alguém, véi Ou minha ou tua Aí, ele tá aqui Aqui o lixo Aí, lagou Lagou Lagou, 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 lagou Matê-lhe, matê-lhe, matê-lhe Ah, mano, dois e um, tio Ué Cara, calma Foi você que escolheu vim Eu tô com medo pra caramba, véi Relaxa Ó, sete Agora eles não vem Você pegou um pedoço? Eles não tem mais não Quatro Não tem pegar muito não Pode só um Pô, mas cê sabe que a gente ainda tem cama, né, véi É, daqui a oito segundos não tem mais, hein Será? Eu nunca joguei, véi Até o final Também não, véi Nossa, viagem Ai, que peninha Ups Eu não vou aguentar e desesperar 10 minutos, não, velho Tá, vamos fazer no meio Peraí, vamos fazer justo no meio Vem, cadê você? Fica junto Tá aqui, vamos ficar junto Fica junto Tá, tá Eles têm chance de morrer Vamo lá Que é isso, Spop? Já tá com medo Já, Spop? Já foi um Já foi um Os cara não Os cara derruba, mano Aí, valeu pelo boost, galera Valeu Vai, fake Vai, fake Que é isso, fake Que é isso, fake Vai, vai, vai Não É nosso, moleque É minha avó, véi Eu tô conseguindo Ai, mano GG 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 Não, jogaram muito Jogaram muito Jogaram muito Ai Foi boa GG, valeu Aí, ó Agora acho que dá pra contar pro pessoal da live, hein O Outback não vai ser eu não Vai ser o WB Oi, Spop Acho que agora dá pra falar com o pessoal da live, hein Que isso daí foi incrível É, galera O fake tava gravando Tava gravando Vai sair amanhã lá no meu canal Passa lá Nossa, velho